Gente, vocês estão vendo esse cachorro aqui, ó, esse aqui é o Todd Toddinho, o Toddinho, tá bem com raiva, parece, tá com raiva, menino Olha aí, gente, eu vou fazer esse cachorro desaparecer Preste atenção, ó, o Toddinho vai desaparecer Olha, gente, ele desapareceu, que mágica incrível Eu vou fazer o Toddinho voltar novamente Vem, Toddinho, vem, Toddinho Olha, gente, que incrível o Toddinho novamente Oi, gente, esse é o Toddinho Oi, gente, bom dia Eu sou o Toddinho Olha pra cá, Toddinho Dá um bom dia pro pessoal, ó Todd Aí, gente, mais um vídeo pra vocês